Mas que pressa, que cortadeira, olha a infração de trânsito aí, ó, em cima de linha contínua, meu Deus do céu, vai tirar o pai da forca, é 50 aqui a velocidade, gente, eu já tô quase 50, tem que cuidar muito, viu, porque você olha no retrovisor, vê que o cara tá longe, mas ele vem numa velocidade, olha, o pedestre passando lá, eu já vi daqui, mas o pedestre com roupa escura, fica mais difícil de ver, é uma moto chutada, olha aí, meu Deus, cara, pra que isso, cortar desse jeito, tá louco, eu já tô quase a 50, tá doido, tá doido, amarelo, amarelinho, agora já ficou vermelhinho, pra quem tá começando aí, viu, pessoal, que tem dificuldade pra mudar de faixa, toma muito cuidado, se olhou no retrovisor, ah, vai dar, vai dar, aí o cara vem todo chutado, vem na velocidade, não tava vendo ele na hora que olhou no retrovisor, quando mudar, vai ser colisão, não acerta, aqui, vai lá filho, passa que eu quero mudar de faixa, já dei até seta, vai, vai lá, amoroso, querido, queridão, já dei seta, ó, mantém a seta aqui, tá, ó, agora pega e muda pro lado de lá, que eu não vou ficar na faixa aqui, ó, pra direita, pra esquerda ali, como eu tava virando, entra ali, pra dizer que vai entrar ali e já pega a sua faixa, olha só, rapaziada, que que é isso, é de assustar, assustar, motorista novato mesmo, se assusta, e assim, pessoal, não adianta querer dizer, não vou dirigir, porque tem muito perigo lá fora, quando você toma a decisão de não dirigir, você coloca a sua segurança na mão de um terceiro, na mão de uma outra pessoa, pessoa, você tá pegando sua vida de punhada e dizendo, ó, cuida da minha vida aí, não é assim não, quando a gente tá atrás do volante, a gente consegue, é, não fazer, ah, dona pedestre, passando, correndo aí, hein, fia, nem tava verde pra ela ali, A gente consegue ver, antecipar o perigo e consegue fazer diferente dos maus motoristas, isso é importante Então você dirigindo, você vai fazer diferente, você não vai fazer o que eles estão fazendo, você vai dirigir calmo, tranquilo, de boa Vai fazer a diferença no trânsito, vai se antecipar os riscos, vai se antecipar o acidente, isso aqui é legal, isso aqui é o bacana de dirigir Vamos lá, vou ficar de olho no semáforo aí, até a próxima pessoal, vamos dirigir a noite